O homem na vacina e o futuro de votar no general, Beto Preto! Beto! 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 Obrigado, gente! Obrigado! Olha, essa 27 de agosto é histórica para a Pucarana, é histórica para todos nós, mas eu quero olhar nos olhos de todos. Pedrinho, fica um pouquinho mais atrás, não é isso? Quero olhar nos olhos de todos e dizer o meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês são valiosos! Muito obrigado! Quero aqui cumprimentar os agentes políticos. Nós temos aqui prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, vice-prefeitos, vice-prefeitas. Quero cumprimentar no nome de todos eles, o prefeito da Pucarana, o Júnior da FEMAC. Júnior, muito obrigado! Em nome do seu nome, seu nome, cumprimentar todos os amigos que estão aqui hoje. Muito obrigado, gente! Prefeitos, vice-prefeitos, vice-prefeitos, a Elaine, que é vice-prefeita de Marumbi, representa as mulheres. Aproveito agora para cumprimentar estes líderes que colocaram o seu nome à disposição para a disputa de uma cadeira na Sendaia Legislativa. A Cloara Pinheiro, lá de Londrina. Cloara, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Deus te abençoe. Quero cumprimentar o delegado já com vós também. Delegado, nosso parceiro lá na Sendaia Legislativa, conhecido da Pucarana. Muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar o vice-prefeito da Pucarana, o Paulo Vidal, que também colocou o nome à disposição. É isso, é somando, é somando forças. E quero cumprimentar, gente, quero cumprimentar que estão aqui também, hoje, muitos amigos. Amigos que estão somando esforços conosco. Amigos lá de Cascavel, como é o caso do Edson, lá de São João do Ivaí, o Ives, de Lunardelli, o Zé Mendes, e por aí vai. De todo o Paraná. Nós temos 200 municípios que estão junto conosco nessa caminhada. E olha, muitos deles estão aqui hoje. E por isso eu quero agradecer a todos. Falar para a nossa Pucarana. Cumprimentar todos os amigos que estão aqui. Luiz Bercone, que está aqui do meu lado, querido Luiz Bercone. Mas, gente, eu quero dizer que essa é a primeira campanha que eu vou fazer sem o meu pai. Sem a presença do meu pai, que era meu orientador. Sem a presença do pastor Otoniel, que também era um grande orientador nosso, né, Júlio de FEMAC? Por isso que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Acabei de ver aqui o Tião da FEMAC e falei, o seu pai está aqui. Isso, mais do que qualquer coisa, é uma referência que a gente tem. Se a gente tropeçar, o pai está no lado. Então, estou dizendo isso para demonstrar também o seguinte. Gente, nós precisamos continuar colocando a pauta da saúde na frente de tudo. Nós precisamos gerar emprego? Precisamos. Retomada da economia? Sim. Precisamos fazer asfalto? Sim. Tem que podar a árvore, trocar a luz? Sim. Mas nós precisamos ter saúde. Nós precisamos ter saúde. Por isso, quero agradecer também a presença aqui, o Rangel. Cadê o Rangel? Vem aqui na frente, Rangel. No Rangel e outros amigos que estão aqui hoje, que são prestadores de serviços hospitalares. Os hospitais do Paraná estão aqui hoje, na presença do presidente da federação dos hospitais do Paraná, o Rangel, que veio lá de Pornel e Procó. Obrigado, galera. Obrigado. Deus abençoe. O nosso trabalho é árduo e vai continuar lado a lado com vocês. Quero falar dos hospitais. Se não fossem os hospitais paranaenses, nós não teríamos atingido o sucesso que foi o nosso combate à pandemia. Teríamos perdido muito mais vidas. Mas estes hospitais abriram as portas. Fizeram um grande pacto com o Estado do Paraná. E nós conseguimos. Conseguimos abrir. De 1.200 leitos de unidade de terapia intensiva do Paraná, saltamos para 3.200 leitos. De 1.200 para 3.200. Por isso, eternamente agradecido aos hospitais, aos médicos, às enfermeiras, fisioterapeutas, secretários municipais de saúde, prefeitos e prefeitas e as equipes dos municípios. O Estado do Paraná, o Estado do Paraná, que eu comandei lá junto com o governador Ratinho Jornal de Saúde, não vacinou ninguém. Quem vacinou foram os municípios. Quem vacinou foram os municípios. E esse esforço, esse esforço deu resultado. Estamos aqui hoje nessa reunião, praticamente todos, sem máscaras. O que significa que a vacinação deu certo. E a vacinação deu certo. Porque nós todos tomamos a vacina. Mas foram momentos muito duros. Foram momentos dramáticos. Falei agora há pouco aqui do Pastor Otoniel. O Pastor Otoniel e a sua esposa, Dona Cleiri, perderam a vida para o Covid. Em abril do ano passado. E todos aqui que são de Apucarana, de Arapongas, sabem o quanto ele fazia diferença aqui com a gente. Então, há esses paranaenses que perderam a vida, nos meus respeitos. Mas nós estamos aqui para continuar o trabalho. Para continuar em frente. Por isso, nosso lema é vamos em frente. Porque nós vamos em frente. Nós vamos em frente. E faltam, gente, 30... 35? 36? 36 dias para as eleições. Mudou a lei. Agora, eu quero pedir o apoio de vocês. Eu quero pedir, quero propor aqui. E depois nós vamos fazer município por município, andando, nesses últimos 36 dias. Mudou a lei. A eleição que era de 90 dias, agora é de 45, na verdade, de 30. Então, eu quero dizer o seguinte. Quero propor aqui com vocês, gente. No dia 2 de outubro, o primeiro voto da urna eletrônica, o primeiro voto, é o voto para deputado federal. Eu quero pedir para vocês, para a gente poder fazer um olho no olho. Digitou 105, 01? Vai aparecer a minha foto. Vamos nos encontrar no dia da eleição. Para votar pela saúde do Paraná. Para votar pelo município do Paraná. Para fazer a diferença. E isso tudo só pode acontecer se nós estivermos nessa vibração, nessa vontade de fazer a diferença. Sou agradecido a todos por ter chego até aqui, até aqui, hoje. Mas a minha gratidão não termina. Porque nós vamos ter que trabalhar muito mais ainda, muito mais. Para poder fazer valer tudo aquilo que o Paraná ex precisa na área de saúde. Não é fácil. Um deputado só não faz isso. Por isso que nós precisamos eleger os nossos deputados estaduais, que estão aqui. Eu já falei o nome deles. Uma salva de palmas aos três deputados estaduais que estão aqui. Mas, principalmente, para continuar fazendo a diferença para o interior do estado, para o litoral, para a costa oeste. Para continuar fazendo a diferença para a região metropolitana de Curitiba e para a própria capital. Eu quero pedir o apoio de vocês. O apoio maciço. No 55 do governador, Ratinho Júnior. Sem ele, a gente não consegue trabalhar. Só viemos até aqui porque tivemos o apoio do governador. Incessante. E é isso. É. Com muito respeito. Com emoção no coração. Que nós estamos, mais uma vez, colocando o nome à disposição. Mas, dessa vez, com uma grande chance de chegar. Com grande chance de chegar e de fazer a diferença. Então, estou vendo aqui amigos de todos os lugares. Estou vendo aqui o meu sogro que está ali. O seu Jaime. O seu Luiz Heróz. O seu Tadeu de Janaia. Está lá o meu primo, Albino Preto Júlio. Leilado e Terra Boa. Eu estou vendo tanta gente conhecida aqui. Se eu ficar falando muito obrigado até amanhã, eu não venço. Mas, saiba, no meu coração, o agradecimento que eu tenho por todos vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Que nós possamos estar juntos. Pedindo o voto de todos. Estou vendo o Sérgio Barroso aqui também. Nosso delegado, querido, amigo. Estou vendo que nós podemos fazer a diferença. Mas precisamos muito do apoio de todos. Essa eleição é diferente. Às vezes o papel não chega. Às vezes a gente não consegue fazer a visita. Muitas vezes vamos ficar sabendo pela mídia social. Ou um pouco pela TV e pelo rádio. Por isso, aqui hoje, quero pedir a vocês. Nos ajudem. Precisamos do apoio de vocês. Para fazer a diferença. Primeiro voto, dia 2 de outubro, 5501. Beto Preto, deputado federal. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, todo mundo tem celular aí, ó. Liga a lanterna do celular. Nós vamos fazer um vídeo para o Beto Preto colocar na rede social. Todo mundo liga a lanterna. Solta o som do Beto Preto. Solta o dingo. Olha que bonito isso, Beto. Olha o carinho do povo com você, Beto. Olha que coisa mais linda. Pucarana. O Vale do Ibaí. O Paraná. É a luz de esperança, Beto. É o homem da vacina. É o secretário de Estado na saúde. O melhor secretário de Estado no Brasil. É o homem da vacina.